E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão Me chamou Salvador Quero levar você, quero levar você, neném Ah 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 a kinda água de coco vai E água de coco, chanduba natural Diz Volta o de bem com a vida, volto com tudo em cima Ah 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 a história é gostosinha assim ó E hoje eu acordei, o sol batendo na janela Agora estou assim, de sungaga Mas quando chega o Porto Show Me avisa o final de tarde Eu continuo agindo E sunga gaga Galera bonita voltando da praia Porque tem todo domingo chão bom no chão E sunga gaga Galera bonita voltando da praia E sunga gaga Galera bonita voltando da praia E sunga gaga Galera bonita voltando da praia E sunga gaga guy E todo domingo chão bom no chão E sunga gaga Vocês sabem de onde eu vi? Japanela Vitão Vocês sabem de onde eu vi? Cadê esse menino Ives, hein? Ives Acorda rapaz, tá na hora de pegar o caramba do velho Sai do chão Do dia de hoje eu só me chamo Cantaram rolê nos praias e salvador Quero levar você, quero levar você Ah, 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 ah E a voz de cor, chão do bar natural Passou o dia inteiro, maior astral Volto de bem com a vida, volto do estima Ah, 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 ah E hoje eu acordei, o sol batendo na janela Agora estou agindo, suma cá Mas quando eu chego porra do chão Me avisa o que na vitória eu continuo agindo Suma cá, galera bonita, patrudo na praia 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 Suma cá, vocês não sabem de onde eu vi Me diz aí, vocês não sabem de onde eu vi Eu vim de lá de Aleluia, eu vi Eu vim de lá de Jaguarida, eu vi Eu vim de lá de Patamar e Fim Farol da Bar, farol de Itabuã Eu vim de lá de Amaralida, eu vi Eu vim de lá de Piatão, eu vi Eu vim de lá de Arpação, eu vi Estrela, Guares, hoje, Arquíde, Alá Galera, se liga aí Domingo de manhã, eu só me chamo Salvador Eu não levo a você, eu não levo a você Ah, 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 oh Água de coco, chão tudo é natural Passou o dia inteiro no maior astral Porto de bem com vida, com tudo em cima Ah, 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 oh E hoje eu acordei, o salvador na janela Agora estou assim Mas quando chega o cor do som Avisa o fim da verdade Continua assim Galera, por que tá voltando na praia? Porque repito, todo domingo, são bons chins Você não sabe de onde eu vim Me diz aí Você não sabe de onde eu vim Me diz aí Você não sabe de onde eu vim Me diz aí Eu vim de lá de Aleluia, eu vi Eu vim de lá de Pátano, Paris Eu vim de lá de Jardim, eu vi Eu vim de lá de Jardim, eu vi Eu vim de lá de Jardim, eu vi Eu vim de lá de Ipintang, eu vi Eu vim de lá do Ixia, eu vi Eu vim de lá do Ipui, eu vi Eu vim de lá do Ipui, eu vi E aleluia, vila do Ixiep, vila do Gabula, farol da Barra, farol da Barra, de Pitanga, vila do Ibuí, bolão do Bicho da Garapeta, farol da Barra, farol de Itabuã. Obrigado.